Não se limita ao que se quer criar. Isso foi o que disse o francês Joshua Hack ao tentar explicar aquela estranha, porém fascinante corrente artística que surgiu na França no início do século XX. Estava nascendo o cubismo. A primeira coisa que você precisa saber é... De algum modo, tudo de mais arrojado e mais ousado que se fez nas artes do século XX teve a ver com o cubismo. É o que a gente vai contar neste programa especial sobre o movimento cubista que há 100 anos mudou o rumo da história da arte. Final do século XIX. O movimento impressionista já sinalizava. A arte começava a romper barreiras. Eles pegam a tinta, a óleo que estava começando a ser vendida em tubo de metal. E eles secam o óleo e aplicam o óleo diretamente sobre a tela sem nenhum esboço prévio. E eles apresentam aquilo como obra final. Início do século XX. Paris. Ah, Paris. Capital das artes, onde tudo acontecia. Para onde todos queriam ir. É lá que desembarca um jovem pintor espanhol chamado Pablo Picasso. Pablo Ruiz e Picasso nasceu em 1881 na cidade de Málaga. Filho de um professor de desenho, manifestou o dom para a arte quando ainda era criança. Fez as primeiras pinturas aos 8, expôs aos 13 e aos 15 já tinha o próprio ateliê. Depois de frequentar escolas de arte da Espanha, em 1900, Picasso conhece Paris. Mas ainda irão se passar 4 anos antes que ele resolva se mudar de vez para a capital francesa. Neste tempo, o pintor desenvolve a fase azul, que expressa um estado de espírito introspectivo, solidão e tristeza. Do azul ao rosa. A partir de 1904, a cidade luz ilumina a existência de Picasso. Picasso, em 1907, está pintando um quadro, que é as senhoritas de Viñón, que é um quadro agressivo, expresionista, primitivista. Aquela obra é revolucionária, é considerada um ponto de partida, porque introduz vários elementos, especialmente a questão do primitivo. Ele levou vários anos para poder expor essa obra, porque se trata de um prostíbulo. Você imagina aquelas mulheres com máscaras africanas, uma espécie de bordel ser apresentado naquele período. O cubismo avançou muito a partir desse quadro. Em Paris, Picasso conhece aquele que foi uma espécie de alma gêmea do pintor espanhol. Georges Braque nasceu seis meses depois de Picasso, em Argentin-sur-Seine. E assim como Picasso era filho de um professor de desenho, o pai de Braque era decorador. Flertou com o impressionismo e o fovismo antes de se descobrir um genuíno cubista. Juntamente com Pablo Picasso, é considerado o pai do cubismo. Picasso e Braque se situam mais perto e, a partir de 1908, vão estabelecendo soluções não exatamente iguais, mas relacionáveis. Braque, muito sistemático. Picasso, mais livre e mais informal. Eles fazem isso que os impressionistas haviam feito com a cor para o desenho. Tomam planos desenhados num estágio, digamos, inicial. Compõem uma série de perfis do objeto desenhado que acabam ficando planos. Ou seja, não há mais a ilusão da tridimensionalidade. No entanto, a base do, digamos, truque ilusionista da perspectiva estava ali. O nascimento do cubismo pode ser compreendido nessa perspectiva de uma crítica ao desenho acadêmico e uma nova forma de composição, que, a partir daí, ganha independência e autonomia, porque o cubismo acaba se tornando, por sua vez, uma nova escola. Em 1908, um ilustrador espanhol de 21 anos conhece Picasso e se apaixona pelo cubismo. Quatro anos mais tarde, José Victoriano Gonçalves Pérez, mais conhecido como Juan Gris, expõe as primeiras obras produzidas em estilo cubista. Seis anos mais jovem que Picasso, Juan Gris estudou na Escola de Artes e Indústrias de Madrid. No início da carreira, desenvolvia projetos gráficos e criava ilustrações para escritores e poetas. Uma inclinação que certamente o inspirou a inserir elementos tipográficos em várias obras e também a investir na técnica da colagem, traço marcante no trabalho de Gris, na primeira fase do movimento cubista. O Juan Gris foi um discípulo de Picasso, em alguma medida. O Juan Gris vivia onde vivia Picasso, no Bateau Lavois. O tuvo sempre como alguém que merecia a pena imitar. O Picasso disse ao Juan Gris, Às vezes, os discípulos veem melhor e mais longe que os maestros. O Gris é um dos pintores que mais usa cor, que mais trabalha com diferentes tons. Se a gente fosse olhar os quadros de outros, com o Picasso e o Braque, nessa época eles eram muito mais sóbrios. Quando nós pensamos em Picasso e Juan Gris, qual a diferença entre um e o outro? Juan Gris mirou sempre a tradição dos museus. Picasso também, mas para retar aos grandes maestros, para ser mais que os grandes maestros. Juan Gris para continuar aos grandes maestros. Picasso acabou fazendo desaparecer a forma. Juan Gris fez que a forma surgisse no quadro. Picasso, no subcubismo essencial, abandonou o color. Juan Gris sentiu a necessidade de pintar sempre com color. Picasso, ademais, pensava que o arte estava desvinculado da reprodução dos objetos reales. Juan Gris, com a pintura, fazia aparecer os objetos reales. Depois, partindo de uma fonte comum, ambos se distanciaron muito e acabaram fazendo obras que sempre têm algum nexo de união, mas que acabam estando diferenciadas. Diríamos que Juan Gris inventou um tipo de cubismo. Picasso dizia que uma ideia é um ponto de partida e nada mais. Ponto de partida. Ponto de vista. Ponto de fuga. O cubismo propõe curiosos jogos visuais. En esta obra, a mesa se convierte em um instrumento musical. O instrumento musical dá corpo ao lomo e às páginas do livro. O livro dá corpo a a botella. A botella se convierte em uma bala austrada. a pera tem a mesma forma que a bala austrada. Llega ao compotero e, como veis aqui, o compotero é de novo a mesa. Isto Juan Gris chamava rimas plásticas. O cubista busca outros modos de conceber o espaço que são modos contra-intuitivos. Inicialmente, ele está comprometido com essa multiplicação das geometrias na virada do século XIX para o século XX e no mistério da física. É o momento em que você tem problemas sendo colocados que estão levando, por exemplo, a teoria da relatividade nascer. É o momento em que a ciência dá grandes saltos e para esses grandes saltos acontecerem tem que nascer novas geometrias. quando estudiamos o cubismo, lemos em um livro e decimos há um cubismo analítico, há um cubismo sintético. O analítico seria essa primeira fase em que eles vão analisar essas formas, vão dissecar esse espaço e vão geometrizar ao máximo. E a fase seguinte, que é o sintético, seria justamente quando vão começar a surgir esses trabalhos com colagem. Então é muito frequente nas pesquisas do Braque e do Picasso eles pegarem pedaços de jornal e colarem diretamente sobre a tela. E que curioso, o colagem é o contrário da pintura. Por tanto, o cubismo é muito complexo. Acho que isso é importante porque abre um campo de trabalho, de a pintura ser também colagem que acho que na arte contemporânea ainda é muito feita. Aqui é uma colagem do Rangrins de 1913 que é super atual. Você vê que a própria televisão é toda feita de colagem. E só foi possível porque tinha esses artistas que fizeram isso, inventaram, né? Pegar uma coisa da realidade, recortar e colar ali. Ele cola vários fragmentos, ele abaixa um, ele sobe o outro, ele faz com que o jornal passe por baixo, que o copo entre na frente, que o vinho, se sobrepõe. Então é uma espécie de composição quase como um caleidoscópio. Uma guitarra, duas guitarras, olha a outra ali. A guitarra acho que é um tema predileto de muitos desses pintores cubistas. Tem muitos trabalhos atrás do Juan Gris mesmo, do Picasso, do Braque, em que eles pegam essa guitarra. E essa guitarra é um motivo inicial, mas na verdade ela vai sendo desdobrada, aberta, feita, refeita. eu estava reparando como que ele coloca essas cordas, são três linhas, depois essas mesmas três linhas ele repete aqui, só que não mais como cordas, agora como partituras, talvez, ou como documentos, cartas, alguns elementos são permutáveis. A guitarra é apenas insinuada, uma referência distante, um motivo que permite que ele faça essa secação do espaço, essa fragmentação do espaço e essa composição cheia de cores e de tons que vão variando num ritmo, quase como um ritmo musical mesmo, que tem uma espécie de cadência. Quando a principios do século XX um artista queria ser moderno, tinha duas soluções. Uma, fazer como os futuristas, porque os futuristas eram muito ruidosos e praticavam a vida moderna, as máquinas, as industrias. Os futuristas, digamos, acabaram pronto. Em 1914 já não temiam. A outra solução de todos os artistas que queriam realmente adentrar-se no novo arte era chegar, tocar o cubismo e fazer outra coisa. Paul Klee, ou Paul Klee, como queres dizer, viajou de Suíça e de Múnich a París a conhecer o cubismo e fez um homenagem a Picasso e um homenagem aos cubistas. Piet Mondrian, desde Holanda, também para inventar o diestil, primeiro teve uma fase cubista. Delonay, antes de inventar o orfismo, teve uma fase cubista. As primeiras pinturas de Segal, como Eternos Caminhantes, por exemplo, você vê, sim, influência de máscaras africanas. Em aldeia russa, por exemplo, você vê muita geometrização, vários planos justapostos. Na fase final da vida dele, as florestas são absolutamente geométricas. Isso não faz dele um pintor cubista, mas com preocupações semelhantes aos dois cubistas. Digamos, o cubismo é como uma espécie de talismã que ordena o arte do século XX, que quando um artista o toca, se convierte ao arte do século XX. 1914, Primeira Guerra Mundial. Os cubistas se dispersam. George Plack é convocado. Pablo Picasso se apaixona por uma bailarina russa e direciona a criação para o estilo neoclássico. O movimento cubista acaba. Tem início o segundo cubismo, agora pilotado por Juan Gris. se queda solas com o cubismo. O cubismo abandona um pouco a geometria e se centra em entender que as formas no quadro têm que surgir espontaneamente. Como dizia Huidobro, como a natureza crea um árvore, tem que criar um poema. Inscreva-se Gênio. Egocêntrico. Temperamental. Bon vivant. Um pouco de tudo isso. Assim era Pablo Picasso, um homem que em vários momentos foi além da figura do artista. Picasso era um gênio como tantos outros gênios existem. Picasso, não porque eu o diga, mas é considerado talvez o maior gênio da pintura no século XX. Não apenas pelo caráter de inovação que ele trouxe, mas pela obra fecunda, o homem que viveu, acho que até os 90, um pouco mais, produzindo de uma forma avassaladora como poucos. Por exemplo, a Guernica, que é também essa grande obra. Picasso pintou Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, que matou 400 mil pessoas. A obra representa o bombardeio da cidade de Guernica por aviões nazistas que Hitler enviou em apoio ao general Franco. Guernica é a obra mais famosa de Pablo Picasso. Está exposta no Centro Nacional da Arte Rainha Sofia, em Madrid. Foi consagratória e ocupa um lugar hoje na história da arte indiscutível. O Picasso trabalhou muito, trabalhou muito mesmo. Então, além dessa genialidade, tem um estudo e um trabalho árduo, que talvez é de gênio ofusco, como se fosse natural, fosse fácil. Sem dúvida, tem muito trabalho ali. É um caso de genialidade, é um caso único. Um século atrás, as novidades demoravam para chegar ao Brasil. Por isso, os únicos artistas brasileiros influenciados diretamente pelo cubismo, estavam na Europa, quando surgiu o movimento. O pernambucano Vicente do Rego Monteiro estava no olho do furacão. Ele não apenas viu o cubismo nascer, como se deixou seduzir por aquele figurativismo geometrizado. Rego é muito jovem e está no París, nos anos 1911 e 1913. Conoce o cubismo, vai asimilando o cubismo. E quando volta, pensa que as formas cubistas, ao mesmo tempo, que sirven para a vida moderna, sirven também para apreciar de outro modo a cerâmica maia horária e para apreciar de outro modo determinadas formas artísticas dos índios da Amazônia. Em vez de ir atrás do primitivo africano, que foi o que os cubistas fizeram, e da Polinésia, por exemplo, ele descobriu que o Brasil tinha o seu próprio primitivo, que no caso foram os marajoaras. E a arte marajoara deu para ele, assim, uma fonte de criatividade extraordinária com essa geometria e essa abstração. Esta obra de Rego Monteiro, o primeiro que eu quero dizer dela é que costou muitíssimo trabalho conseguirla. A conseguimos graças a um marchante brasileiro, que supimos que ela tinha, ela levou a Madrid, a uma feria de arte, e aí pudimos realmente chegar a um acordo com ele. E tinha algo para nós de joia da corona, porque, inclusive, quando não estava assim, colocada na parede, só tinha algo religioso. Os objetos estão tão quietos, estão como flotando no ar. E as revistas espanholas dos anos 20, que eu estudiei, quando era jovem, aparecia Rego Monteiro como uma das figuras do grande arte internacional em París. Era apresentado como o artista que havia que imitar e o artista que ia na tendência maior. Dos nossos clássicos do modernismo, talvez Tarsila, que frequentou ateliers em París, do Fernand Leger e do Delornay, ela tem momentos cubistas, assim como ela tem momentos surrealistas. Quando Tarsila regressa e inventa a pintura Pau Brasil, depois de conhecer o cubismo, isto o diz ela por escrito, não me invento eu, pois é capaz de ver de outra maneira determinadas formas vernaculares e populares do arte brasileiro. É o mesmo em os pintores franceses, em os pintores espanhols, em os pintores rusos ou em os pintores brasileiros. Natalia Goncharova, também, graças ao cubismo, recuperou o arte popular dos iconos e dos encaixes russos. Alessandra Ester, determinadas formas de arte popular ucraniano. Não acho que o cubismo no Brasil tenha feito escola. Em compensação, várias décadas mais tarde, temos, talvez, o concretismo, que leva ao extremo a questão do extrato e do geométrico. A grande herança cubista, ela vai frutificar no concretismo brasileiro. Geraldo de Barros, Saciloto, toda essa geração do Grupo Ruptura, Franz Weissmann, autor dessa escultura. Toda essa linhagem abstrata geométrica no Brasil, de uma certa maneira, é herdeira do cubismo. O cubismo é uma escola histórica, encerrada, um período totalmente ultrapassado, mas que tem a sua vigência muito forte. Ninguém vai para a Espanha e deixa de ver a Guernica do Picasso. É quase uma peregrinação. A arte atual permanece debatendo com questões semeadas pelo cubismo. Quer dizer, o cubismo é seminal. É importante o cubismo como um legado para a arte, não só moderna, mas contemporânea, no sentido de que é o primeiro passo para quebrar essa separação, essa dicotomia entre arte e vida. Uma se embrenha no meio da outra e não mais são vistas como dois pontos separados. A pintura por si mesma. E esse é o secreto do cubismo. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse Vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde, talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração? Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Então, eu não diria te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido, como o diabo. Qualquer traço, linha, ponto de fuga, um buraco de agulha ou de telha, onde chova. Qualquer pedra, passo, perna, braço, parte de um pedaço que se mova. Qualquer, qualquer presta, furo, vão de duro, vem da boca onde não se caiba. Qualquer vento, nuvem, flor, que se imagine além de onde o céu acaba. Qualquer carne, alcatra, quilo, aquilo sim e por que não. Qualquer migalha, lasca, narco, grão, molécula de pão.